Litoral 365, a agenda que te convida a vir ao Litoral Norte. A partir desta quinta-feira, abrem-se novamente os portões do Centro de Eventos de Tramadaí para receber você na 32ª Festa Nacional do Peixe. Nesta quinta-feira à tarde, tem o bairro da terceira idade. E à noite, um bairro para todas as idades, no Dia Garotos. Já na sexta-feira, tradicional almoço com a Tainha está lhe esperando, mas também à noite, um grande show com o Tê Barbaridade. No sábado, inicia cedinho, viu? Oito horas da manhã, circuito gaúcho de Master Surf. E a gente pula para as oito horas da noite, quando tem um show para quem curte um bom rock gaúcho com o alemão Ronaldo e banda. Após, quem é aqui do Litoral Norte e lembra da Tramanda das Antigas vai rememorar muitos momentos lá no Centro de Eventos de Tramandaí com o Tramanda das Antigas e o DJ TROC. É, gente, vai estar imperdível esse final de semana. E no domingo, a gente segue com o circuito gaúcho de Master Surf. A 29ª Rússica Nacional da Festa do Peixe acontece nesse domingo. E também o primeiro campeonato de beat tênis, Arena Mito. E lá nas 18 horas, show com o musical São Francisco. Então, imperdível a 32ª Festa Nacional do Peixe aqui em Tramandaí. Destaque da nossa agenda cultural aqui do Litoral 365. Nesta quinta-feira, Balneário Pinhal inicia sua caravana cultural no Festival de Arte e Literatura. E se estende até a sexta-feira ao lado do Lago Oso da Baleia. 8h30 da manhã, você pode estar chegando em Balneário Pinhal. Também na quinta-feira, em Imbé, uma noite de karaokê no Porto Imbé. Feirinha de artesãs da Rede Poder Mulher. Prechó solidário, venda revertida para as ações desse grupo em prol das mulheres. Já na sexta-feira, a noite acontece no Posto Jean. Não é só para abastecer, viu? Esse posto lá tem um ambiente muito bacana. E o Ronaldo te espera com o Rotatril a partir das 20h30. Abastece o teu carro, curte uma boa música. Aproveita a noite de sexta-feira lá no Posto Jean de Imbé. O sábado é para quem gosta de cultura na cidade de Cidreiro. Porque tem o boizinho da praia. Aliás, todos os sábados o boizinho está lá. Com cantorias e tambores praieiros bem originais da região praieira gaúcha. Aqui no nosso litoral norte. É a partir das 10h, bem em frente ao Posto de Salão de 24h. No sábado também a gente tem noite. Não só entra a Mandaí, mas em Imbé. No Porto Imbé tem Serginho do Sábio com muito pop-rock, MPB e uma vibe muito boa. E o Villa Mandiari entra a Mandaí, recebe muito rock. Com beat-rockers a partir das 19h30, não é mesmo, Flavinho? Muito rock do bom. Já a Capão da Canoa é pra quem quer, ó. Dá aquela rastrada de pé com a explosão paneira 22h30 no Rei do Bailó. E o domingo? Bom, no domingo a gente vai pra terra da cachaça. Santo Antônio da Patrulha tem o Domingo Cultural, na Praça Boa Viagem. Acompanhado de boa música, literatura, artesanato, prechó, produtos coloniais, gastronomia e serviços artesanais, você vai ser muito bem recebido em Santo Antônio da Patrulha. E pra quem gosta de futebol, tem as semifinais acontecendo por lá também. Neste sábado, dia 8, tem que mandar aí também a galera do TNC e tem um recado pra vocês. Fala galera, beleza? Tudo certo? Passando aqui pra avisar vocês que nesse sábado, dia 8, vai estar rolando o nosso terceiro bandejão de American Barbecue aqui no TNC. Vai estar rolando algumas coisas, algumas novidades nesse bandejão. A gente tirou algumas coisinhas, acrescentamos algumas coisas novas aí pra dar uma diferenciada dos outros. Vamos estar botando uma sob mesinha também, provavelmente vai ser um brownie de bacon. Vai ter também um burger defumado e vamos estar fazendo também uma saladinha de maionese também com rampzinho cajum, bem bacana. E tem promoção de entrecô também essa semana rolando aí. Valeu pessoal, abraço! Essas são algumas das agendas do final de semana aqui no litoral Norte de Caúcha. E nós te convidamos a pegar a Freeway e vir pra cá. Freeway e vir pra cá.